Trágico fim, ministro da Ucrânia confirma que o maior avião do mundo, o Antonov An-225 foi destruído em novo ataque. Na manhã deste domingo, 27, um novo ataque das tropas russas ao aeroporto de Ustomel, próximo a Kiev destruiu o maior avião cargueiro do mundo, o Antonov 225. A informação foi postada há cerca de minutos pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Dmitry Kuleb em seu Twitter oficial. Na sexta-feira, 25, havia a possibilidade da aeronave ter sido destruída com os ataques, porém foi confirmado o bom estado do avião através de um de seus pilotos. À medida que os combates continuam entre as forças militares ucranianas e russas, parece que a vida da aeronave Antonov 225 miras chegou a um triste fim quando seu hangar foi atingido a alguns minutos no aeroporto Antonov-Gustomel. A primeira foto, tirada alguns minutos após o evento, provavelmente de um drone, mostra o hangar pegando fogo após ser atingido por um foguete ou míssil, acrescentou a página no Facebook. Antonov An-225, a maior aeronave do mundo, produzido no final da década de 1980. O AN-225 foi desenvolvido pela atual Ucrânia para dar suporte ao programa espacial soviético, mais especificamente, no transporte do ônibus espacial Gura. Batizado em ucraniano Dalmria, que significa sonho, o AN-225 surgiu como uma esperança aos soviéticos na ambição de se tornar uma grande potência frente aos Estados Unidos. A aeronave de seis motores decolou pela primeira vez em 21 de dezembro de 1988. No início dos anos 2000, o AN-225 passou por uma modernização, passando a se tornar a maior aeronave com maior capacidade de transporte de carga do mundo, fazendo parte da Antonov Airlines desde então. Curiosamente, apesar de ter apenas um AN-225 produzido, uma segunda unidade do modelo chegou a ter a sua fuselagem construída, mas a sua conclusão nunca foi levada adiante pela Antonov por questões orçamentárias, deixando em aberto a possibilidade da existência de mais um gigante nos ares. O AN-225 pode transportar até 250 toneladas de carga, segundo a fabricante. A carga única mais pesada já transportada pelo Antonov AN-225 teve um peso máximo de 187,6 toneladas. A aeronave tem 88 metros somente de envergadura, asa. A aeronave tem 88 Initiative. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL